Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play! Voltamos, voltamos, voltamos. Ai que diz, quem quiser, caiu na agenda de novo. Quando que eu vim aqui ó, o hit muito tenso dele, 36 gols em 20 partidas. O Stock tá com a competição 37, mas acho que ele já fez mais gols na última edição. Eu não lembro quanto agora. Ele faz 1.8 gols por partida. Rex Santos pá na liderança. É, pelo 12 pontos, faltando 8 jogos, é... Calaca, está... 21 vitais seguidas. Beleza, então vamo lá. Novamente... Montar o time. Ainda bem que eu deixei salvo hein. Ai ai ai, vamo lá de novo... O próximo jogo é Champions League. Ai ai, o Fischer da Silva. Só o centro verde que vou manter, os outros, porque eu coloquei o Tchavchenko e o... E o Cabeças não corria. Ai vem o Godoy. Ah, vou trazer o Graph, já que a gente jogou na outra. Aqui os canetes sempre. E aqui o Cabeças. Mas... Mas de Lua e Collor. E... Bora partida. Beleza. Caraca. Caraca. Olha, Caio promete ser uma partida bem movimentada. Oh, falta? Expectativa de jogo disputado. Que isso? De uma partida boa para se acompanhar, Vilani. Ainda bem que meu cara conseguiu bloquear. O Chelsea escalado para você. Gente, não se escondem. Para se esconder. 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode copiar na recomposição. Principalmente quando os laterais... Ah, olha isso. Vai só para o cara certinho, né? Bola bloqueada. Tem pressão. Você perde a bola e se esconde, cara. É isso. Ah, vou pedir a bola aqui e vou me esconder. Descendo com ele. Vou pedir a bola e me esconder. Ah, Jeff Chang. Escalação confirmada. Na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time da Chibain tem 9 na marcação. Com a bola, dá para chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Olha a batida! Perla do Betis, calma para longe. Vai, vai, vai. Chega na bola. É o primeiro escanteio do time e a torcida mostra a sua força. O jogo é duro, mas eles acreditam. Chega bem. Acaba com o ataque. Não mete com a bola, né? Ei, Caio. Bom, Mister está de parabéns. Já são 250 jogos pelo clube atingindo hoje. Difícil medir isso, amigo. Com raríssimas exceções, não se fica mais tanto tempo num time só. Isso é sinal de identificação e da... Ah, mano! Caramba! O time tá mal. Eu quero um volante. Eu quero um volante. Um volante. O cara fica me dando um zagueiro. Eu quero pegar um zagueiro. Tomar cá, o cara no meio de campo. Gente, para de se esconder. E aí. Aí. Aí, ó. Puta aquela merda. O time inteiro se escondendo, cara. Aí toma esse gol ridículo. Olha isso. Olha que ridículo, mano. Ah, mano. Vai tomar banho. Vai tomar banho, mano. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. O time tá todo se escondendo, cara. Tá se escondendo inteiro, time. Você não vê ninguém pra poder tocar. Tão escondido. O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos pro jogo. Fischer. Ah, mano. Aí os jogadores tudo escondido, cara. Para de se esconder jogadores. Essa partida. Deu o que falar. Não é um jogo qualquer. É contra a ex-equipe. E já fez gol. Mano do céu. O que tá acontecendo nesse jogo? O que tá acontecendo nesse jogo? O que tá acontecendo nesse jogo? Mano, os caras tão impossíveis, né? Aí, mano. Mano. O que tá acontecendo nesse jogo? Tá muito mitiroso. Tá muito mitiroso. Ah, o Cruz dando condição aqui. Pega o goleiro. Põe a defesa. O que tá acontecendo nesse jogo? lateral lá no meio da área do que aconteceu para todo mundo e tira o escanteio pra longe e desarme limpo dentro da área para ter um atacante um atacante ela terá descendo tem um atacante de sendo um atacante do seu volante lateral não dá não é mano um perigo tinha ninguém e o time pelo amor de deus né meu o jogo é ridículo simplesmente ridículo os atacantes tudo escondido meu pai do céu os caras também toca direito mano aí e não tá pelo jeito teve grito de gol na partida do site é mais um gol o segundo do Manchester City o placar agora é de dois a um aos três minutos do segundo tempo não escapa nada do microfone da Natalia Lara ótima enviada de bola boa não merecemos mas boa de empate pra igualar o placar que beleza que maravilha ela comemora vale a pena a gente ver esse replay foi um bom cruzamento pra trás e pertinho assim não dava pra errar definiu bem a jogada e correu pra braço a porta ao passo interrompe o ataque boa vai avançando bem olha a marcação não pode perder ai ele saiu pro arremesso e aí e aí o enzo fernandes teve mudança no placar do emirantes esteiro em londres luga saiu o primeiro gol dos ganas agora está empatado em um a um aos 14 minutos da etapa final plantão esportivo Natalia Lara craque valeu cara a cara pra fazer caraca de novo na trave o que chance boa pra desempatar que eles perderam agora vilane o goleiro adversário deve estar agradecendo a trave até agora em breve juntos para mais uma transmissão ao vivo da Premier League o chelsea contra o brentford pra fazer e desempatar gol pode dar o doblete pra ele de novo ele e ta ai o replay jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada pra trás e ai ele ficou de cara pro gol não tinha como errar ai 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 o chelsea perdendo agora por um gol quero ver o pellegrini aparece opção por ali ta impedido não? perdeu a posse de bola meu pai do céu o segundo tempo são vinte e cinco temos mais vinte pelo menos pra bola rolar o chelsea recorre a um banco de reservas meu pai do céu pare de tocar errado meu filho tem dez jogadores pra você escolher se tu consegue tocar pro cara do adversário mano uma partida que promete muito em você puta merda impressionante isso pra partir por ali pra mandar pro gol ninguém vai ninguém vai pega o goleiro não dá rebote tinha gente por perto atenção tem gol lá no jogo do Manchester City Guga é o terceiro gol do City o placar agora tá três a um com trinta e quatro minutos de bola rolando no segundo tempo não escapa nada da transmissão da EA Sports essa é a Natalia Lara vai 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 dá pra ter pegado mano o jogo se encaminha pro final vitória parcial aberta aí a chapa esquenta boa cabeças da segurança agora são dois gols de vantagem no placar olha o lance de novo Guga ficou cara a cara e pra garantir mandou uma pancada impossível defender essa bola olha aí o pokémon aqui pra pegar o osse bola rolando 3 a 1 no placar Enzo Fernandes e botou pra correr botou mesmo que o cruz tá todo morto o jogo entra caiu saiu a defesa e tinha oportunidade de marcar seria o segundo gol hoje bateu por cima na área de cabeça ela passa que passa pertinho e vai por ele já voltou foi bem no lance mas a defesa falhou de novo puta que la merda como mano você tem o campo inteiro pra poder tocar a bola consegue tocar em cima do cara o ataque termina o jogo três pontos fora de casa essa vitória com dois gols de vantagem deixa pouco espaço para questionamento atuação super convincente foi nada jogo ridículo aí ó mano trinta eito por cento de posse de bola mas que acaba chutando menos ainda acho que não merecia ganhar esse jogo acho que não merecia ganhar esse jogo acho que não merecia jogar um mal pra caraca acho que não merecia jogar um mal pra caraca Amém. Amém. Eita, Eita, Eita! Obrigada pela raidzinha, Cuevo! Como que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Sejam todos bem-vindos aí. Mostra as nádacas na entrevista. E quem não segue é o Cuevo, tava jogando o que hoje? O Austin? Cara, pelo nome, eu não sei que joguinho é esse. Mas deve ser um joguinho bom. Valeu pela parte de ponto. E sejam todos bem-vindos aí. Quem não me conhece, eu sou Red Jar, Fat Mart Red, faço levezinhas de Fortnite, Rocket League, Assassin's Creed, FIFA, DPD e outros diversos jogos aí. Sempre de terça a domingo. Sejam todos bem-vindos. E quem tava aí antes, quem nos segue com o Evo, siga esse cara, gente boa pra caraca. Altas lives, super recomendadíssimo. Gente boa pra caraca, mano, vocês vão curtir demais as levezinhas dele. E valeu pelo patina de ponto pelo primeirão, já que a live caiu umas duas vezes hoje por queda de luz. Hoje não tá fácil, não. Tá batalha entre eu e a conta de... Oh, meu Deus. Eu... E a... Energia aqui em casa. Que tá louca. Aí duas vezes, sem chuva, nem nada, é brincadeira. Mas fazer o quê? Ou seja, eu tô todo... Ele é atropalho de sacanagem. Exato. Não, pior, não é nem isso, né? Fica acabando. O problema é acabar queimando alguma coisa. Porque aí é o prejuízo... Porque aí é o prejuízo, é feio. Foi quanto nada aconteceu, então. É. Mas... É ruim. Tudo bem que acabou, ficou tipo, acho que dois minutos e depois voltou, né? Mas... É ruim, cara. Angulo com garante, prêmio de melhor do mês. Como assim? O cara nem jogou? Mano, o jogo tá muito bugado. O cara já jogou dois jogos no mês. Tá bom, então, né? Tá bom. Pior que ele é ruim, mas ainda tá... 50% das partidas que sofrem gols. Fazer o quê? Tipo, ele não é ruim aqui, tá tomando uns gols, nada a ver. Mas agora é Champions. Champions League contra o City. Cara... Você pode melhorar mais ainda. Renata Silva, obrigado por mostrar. Não deixei super sua cabeça, menino. Mas ela é tropa lá que é assim mesmo. Eu vou até falar pra mim, mas a gente vai abrir uma reclamação lá pra ver se... É. Melhor esse negócio ou dou um desconto. Beleza, deixa eu ver como tá o calendário. Tá, então, é titular aqui. Reserva, de novo. Titular e vamos me titular aqui. Porque... É ficando com outro livre, por não é fácil, não. E como na... Premier League, a gente tá numa classificação muito boa, com uma folga boa... Eu acho que eu acho que tá com 12 pontos de diferença. Então, 12 pontos ainda é diferença. Então, eu acho que ainda dá. É a atitude que a gente não vai ter a melhor defesa do campeonato. Acho que é a primeira vez. Ela tá tomando muito gol. Isso que me deixa raiva. Estatísticas. E que ainda ele tá na frente, hein? Inclusive do Martini. O Martini tá catando tudo, mano. Todos os goleiros dão mal. Então, simbora pro jogo. Contro City. Duelo em inglês. Na primeira... Na Champions League. Salvar aqui, né? Porque... Vai que chega uma terceira vez. Meu filho, é Champions League. Você não vai jogar esse jogo. Nem a pau. O cara, mano. Pelo amor de Deus. O cara é reserva que é jogar esse titular. O City tem um time maço, hein? Tá bom. O nosso maior rival aqui. Eu já perdi um título pra ele. Já ganhei um título em cima deles. É um jogo lá e cá. Ok galera, vamos acabar aqui, muito obrigado por vir hoje. Obrigado. Vou fazer a jantinha, ah eu quero, traz pra nós. Pô o time tá cansado, como assim o time tá cansado? Ficou uma semana sem jogar esse time titular. Meu Deus do céu. Então reservas eu sei que estão mais cansadinhos porque eles jogaram outra partida. Então simbora. Pô deixei uma semana descansando, tem uns que estão cansados ainda. Vou ter que mudar o método de treino. E valeu mais uma vez com o Evo, boa jantinha aí. Valeu pela raidzinha ter confiado no seu pessoalzinho na minha livezinha hoje. Eita chegando a hora. Boa jantinha. E caso não volte. Um bom domingo, uma boa semana aí pra ti e pra todos. Fechou? Tamo junto mano. Esse jogo vai ser tenso. Já tô sentindo. Será que dá pé? Daqui a pouquinho ao vivo. Qual inglês vai pra semifinal agora? City ou Rexha? Boa. 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 Mas quem leva vantagem nesses primeiros 90. Um pouco quero ver. Vai Messi. Boa. Vamos despachar o City. Vamos. De cara. Pra abrir o placar Caio. E nada como fazer o gol logo cedo. Pra ganhar confiança pra partida. Geralmente o jogo de campeonato é mais fácil ganhar dinheiro agora de matar mata mais complicado. E de tão perto Messi não perdoa. Quando chegou nele o gol já tava desenhado. Que tava mesmo. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles tão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles vilane. Bora. Reiniciada a partida pro Manchester City tocar nela. Tá perdendo o gol. Faz o segundo. Pra ficar mais sossegado. Boa. Lá vem ela. Livre na ponta. Caraca. Se passa. Eita pelo lado. Vai avançando com a bola. No jogo de perde ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Boa. Vai Mokoko. Eu sei que você não é velocista mas. Mokoko avança pro ataque. Beleza. 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 Tinha que ser um pouquinho mais alto. É da sua chata pra caraca. Esse é o Mokoko. Chuta daí vai. Mokoko. E a bola não entra. Que chance na cara do gol. Que chance na cara do gol. Perdida. Caio. E esse gol pode fazer falta Guga. O ideal era aumentar essa vantagem pra dois gols e assim não correr riscos. Exato. Mas faz parte. Ah é atacante que você saiu daqui hein. Mentira que não roubeu aquela bola. Olha só. Dá o bote pra ficar com ela. Opa. E tem arreveço. Aqui ó. Vai em direção ao gol. Mentira. Boa. Boa. Golaço. Que golaço. Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar é o gol da tranquilidade. Vai pegar essa bola lá. Soube suportar a pressão, proteger a bola e ainda conseguir bater pro gol com qualidade. Vai lá pegar Ederson. O laço mano. Tá pra ver que o técnico tá irritado e com toda razão o time tá perdendo e jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. E não para que não busque. Eu tava a posse da bola. Boa. Atenção. Passe na área. Gol. Ai ficou fácil né gente. Tá ficando fácil. Tá ficando humilhante pros caras. Tá ficando humilhante pros caras. Virando chocolate. São três de vantagem. Olha que bela assistência Bilani. Se espera mais um pouco e a deixar o jogador impedido. E daí vem uma paulada a média distância. Nenhuma chance de defesa. O jogo se encaminha por uma agulhada histórica. Tem muito jogo por vir. O chocolate se desenha. É. Agora ou se a gente vai se abrir a gente vai aproveitar os buracos. Ou eles vão dar aquela pressão. Mitchell. A pista dá pra fazer um gol. Rubem Dias com ela. Coxo. Tira. Sem falta. Boa. Golaço. O City tá sendo humilhado mano. City tá sendo humilhado. Grande enfiada de bola na medida. E aí depois que toquinho de craque que ele deu. Tava cara a cara pro goleiro e ainda fez por cobertura. Pick. Itac Россio. Aigi com była pra simil Garcia. E o placar só aumenta. Que isso tá quatro a zero. Bell Hitler. Rubem Dias com ela. Ahem. Bell Hitler. Rodrigo. o pedido boa boa a com muita gente no meio o caraca é o Messi, ele não corre, ele é muito lento também tem 39 anos, não dá né aí tomamos aí tomamos né não sabia que tinha o Tamagot que bola enfiada é praticamente meio pior que ele contratar que deve ter gastado o tempo deve ter tratado o passe ai ai voltando para a nossa sina de Tamagot todo jogo meu deus Howard ele intercepta não consigo tocar em cima do cara mano boa progressão no ataque vai 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 o auxiliar confirma olha só escanteio o técnico resolve mexer no time bateu por cima na área vai levanta, levanta ai ferrou bola bloqueada vai vai descendo, vem o contato aqui o Messi ahhh não chegou ninguém mano com o Messi aqui no ataque mas foi mais raro que o time inteiro enviando ao vivo pra você mantacer city contra o Nottingham forest podem ser um jogo bem pegado os dois times tem bons elencos não o cara fazendo essa expedição volta aqui o o ta aqui o oi está me cansou olha só a rapaziada descendo com ele a rala com ela carimba zaga três atletas de uma vez vai usar o banco tá de brincadeira né nem zagueiros raros que conseguiu chegar primeiro o goleiro tá deixando claro que não vai entrar todas não o route tá mal hoje pode avançar pela beira do campo tem liberdade boa vou deixar um pouco mais um pouco tirou ele o jogo pra não perder vilane a expectativa já é grande boa o coco avança com a bola dominada caraca vou tirar o meu coco ele tá cansado também mano tá morto é uma ante exercício e perde a bola é roubar se eu também falar e erro o outro cara como você não tem parte não jogou simplesmente retoma uma bola na defesa uma boa o cara cama não se passa para que fosse uma substituição para tirar os caras que estão cansado lá mano eu quero tirar os caras estão cansado mano e ele desce para o ataque ou a ai 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 pode ser agora o de cavadinha sem perigo passa por cima do travessão tinha que ter caprichado mais vilani dali essa não era a melhor opção o jogo parado substituição do site o tic tac tic tac o relógio passa rapidinho são 40 minutos da segunda etapa o pedido e eu estava impedindo não mas eu estou impedindo o que eu estou impedindo o gol de muito longe caio muito longe mas a bola passou muito perto bela finalização e o árbitro confirma dois minutinhos até quando se esconde atrás do zagueiro é fogo né mano é fogo a gente deixa o site prosseguir com a bola e já vai ter acabado na juízo a bola foi bom mas segundo tempo foi triste a gente já viu outros times enormes tomando viradas históricas em situações muito parecidas com essa se entrar numa de já ganhou eles não sabe que não ganhou e temos essa mentalidade a gente só comenta o foco para comemorar o porta Tem que estar confiado no meu time. É isso, quanto é que tem que falar? Verdade ou não? Ai, tá vendo? Vou ter que melhorar esse plano aqui, ó. Deixar equilibrado. Próximo jogo eles não vão jogar. Eles vão ficar no banco, então. Bora avançar um pouquinho mais do tempo. Fechou. Tá, ainda estão com 12 pontos de diferença. O Knight não jogou. Vamos salvar e time reserva. Dia de jogo. Relatório. 1. Ok. Já para as pontas. Tavares de ferro. Beleza. Cruz está meio cansadinho. Vai ter que jogar Cruz. O que eu acho que vou descansar ele. Vou acabar afundindo. Aqui o Fischer. O Coiso. Tudo o vídeo. O Coiso vou deixar ele de novo. Vou testar o Correia. Tchau, tchau. Que aqui não funcionou. Vou testar o Fischer. Vou colocar o Graf aqui. Vou colher aqui. Aí, Cabeças. Masilu. Mertens. Não. Cal Mertens. E aí, C beleza. E aí, Cabeça. E aí, os jogadores.